Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, já temos aqui um mosquito que morreu, então, claramente morreu, pego pelas garras da raquete, então assim, voltamos aqui, essa foi mágica, de qualquer forma, voltamos aqui, temos aí a análise da Neo Energia, a operação veio bem positiva, não achei nada de negativo, não foi o resultado mais tranquilo que a gente já teve, mas não foi propriamente o resultado negativo, a gente tem o que na operação? Operação Integrada de Energia, tem geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, então, todo o processo vinculado à infraestrutura elétrica, outros vídeos aqui embaixo na descrição, o vídeo do primeiro trimestre de 2021 bem relevante ali, porque comenta a compra da SEB, da Operação de Distribuição de Brasília, que hoje em dia é a energia distribuidora Brasília, e também comenta o acúmulo da amortização agora, nesse ano de 2022, que eles devem justamente rolar a dívida, que é justamente aquele empréstimo bridge que eles fizeram recentemente para a compra da SEB, nada que me preocupe, só para a gente ter aí em mente. A operação com resultado positivo, dando continuidade ao esperado, o preço agressivamente descontado, como eu disse, não foi o melhor trimestre que a gente já teve, mas foi ainda assim muito consistente, muito positivo, no mais a dinâmica da operação vem muito bem, com melhoria dos indicativos year-on-year, de grande parte deles, especialmente quando eu olho anualmente, a expansão mais agressiva no que tange o investimento, é bem positivo, a gente tem uma injeção mais forte de capital, tanto na parte de redes, que era comum, mas na parte de renováveis, que não era tão comum assim, diversificação muito interessante, as operações crescendo para todos os lados, evolução contínua na operação da SEB, que hoje em dia é a energia distribuidora Brasília, distribuição Brasília, uma virada ali naquela operação que está indo muito bem, a gente vai entrar daqui a pouco, possibilidade de venda de Belo Monte, de Belo Monte é justamente uma novidade aí que tem, e justamente isso acabou causando esse impairment, essa jogada do preço de valor ao mercado, que acaba afetando negativamente o lucro, que eu acho que não faz nenhum sentido levar aquilo ali como referente à operação, de qualquer forma, a gente vai falar disso aí quando estiver no do Billions. Vejo essa venda de Belo Monte, que eventualmente dá uma encrenca ali, como melhoria no portfólio, acho que é uma decisão muito acertada, tomara que as coisas andem bem tranquilamente naquela direção. Aqui basicamente é o acompanhamento, a origem do EBIT da Natela, sempre interessante para a cor, mostra justamente a dominância aqui, nessa operação da parte de redes, que engloba ali transmissão e distribuição, a evolução da Neo Energia Brasília na tela, a antiga SEB, apenas para acompanhamento, ter três trimestres completos dessa operação no consolidado aqui, e aí a evolução na tela para quem quiser dar o pause, antecipação do patamar regulatório é ótimo, de 2024 para 2023, se não me engano, mas está ali. O OPEX, o Operational Expenditure, o Despesa Operacional com Forte Redução, também é bem positivo, e esses dois pontos mostram claramente a capacidade da energia de virar esses ativos de distribuição em algo mais positivo, não é a primeira vez que eles fazem, se não me engano ali é Electro, foi algo assim também. De qualquer forma, bem positivo o andamento, a gente justamente vai mostrar a que veio aqui e o porquê dessa relevância positiva dessa compra. Continuidade de melhorias, muito positivo. Projetos de transmissão na tela, para quem quiser dar o pause, a gente vê o quê? Entregas antecipadas e com economia no CAPEX, no Capital Expenditure, nos investimentos ali, então claramente a operação sabe o que está fazendo, mais uma prova da capacidade da operação, que eu acho que médio e longo prazo deve render bastante, deve render frutos bem positivos aí para a gente, na sequência, os investimentos em renováveis, pro pause, para quem quiser justamente entrar mais a fundo, se não me engano o Complexo Chafari já começou a operar e por aí, de qualquer forma, está aí na tela. O CAPEX, o Capital Expenditure, os investimentos da operação mostram o quê? Uma continuidade de gestão mais forte em renováveis, mais forte comparativamente ao que tinha anteriormente, 33% no ano de 2021, e a gente vê ali os números desse trimestre consideramente fortes ali, próximos ali de alguma forma ali equiparáveis ao número de redes, disse que é justamente a grande parte da operação, está sempre bom ter essa abertura, dar uma noção do que a gente pode esperar para médio e longo prazo. Não vejo razão para entrar nos índices de desempenho das distribuidoras, a gente tem ali duas delas enquadradas em perdas, as outras três indo nessa direção, e no que tange de DEC e FEC, todas elas entram enquadradas, menos, com a exceção da energia de distribuição Brasília, porque justamente é a operação nova que está indo naquela direção, mas a gente ainda tem aí o trabalho de formiguinha para fazer até que isso aconteça, então não vejo provavelmente como relevante. Do DEC básico da operação, receita operacional líquida com crescimento de 14% year-year, esse trimestre versus o mesmo período do ano passado, despesa operacional com crescimento muito pequeno, de 2% year-year, é bem positivo isso, mostra a capacidade da empresa de crescer sem ter que perder a eficiência, com ganho de eficiência. Muito interessante ver na abertura maior ali as despesas operacionais sem a Neo Energia Brasília, que é justamente a parte que pesa, claramente pesa, é justamente esperado, dado que a gente pegou aquela operação para poder melhorar ela, esse período todo deve ter algum nível de peso ali dela na operação, mostra o nível da melhoria na eficiência da operação, se a gente desconsiderar aquilo ali só a operação core mesmo, à medida que a Neo Energia Brasília vai melhorando, a gente deve ver isso daí casado. O EBITDA com crescimento de 15% year-year, a margem vai de 21% a 21,2%, então basicamente estável versus o mesmo período do ano passado. Tem uma melhoria ali anual também, que a gente consegue ver de ano para ano, quando eu considero os 12 meses. O comparativo do EBITDA caixa também mostra a melhoria, basicamente o que tem o EBITDA caixa é a retirada de efeitos não caixa, como a marcação a mercado do valor da Belo Monte, FR15 e por aí vai. Um monte de coisinha que não afeta a prova de caixa, que é mais contábil. Lucro líquido ajustado aí, do crescimento de 12%, ajustado por quê? Eu tiro ali aquele valor, daquele ajuste, do preço da Belo Monte no balanço. A mercado por quê? Porque aquilo ali é por causa da tentativa de venda e não tem relação propriamente com a operação, é puramente contábil. Essa passagem para a mudança que afete o balanço vem pela DRE, pela demonstrativa de resultado do exercício, acaba afetando o lucro, mas não é provavelmente algo que eu acho que a gente tem que levar, porque não é propriamente a operação em si. A margem, um delta menor, de 10% para 9,8% no que se refere à evolução year on year, mesmo período no passado versus esse período agora, o trimestral ali, uma piora marginal. Quando eu olho 12 meses, o anual, uma melhoria anual, o que é justamente uma continuidade da consistência dessa operação. Trimestre, um delta mais duro, o resultado ainda assim positivo, com melhoria contínua em grande parte da operação, o delta, a redução ali na margem do lucro, é que a gente pode comentar como um ponto aí que seria negativo. A alavancagem controlada com uma subida, nesse trimestre, vai de 2,86 vezes no trimestre passado, é dívida liquida e debítida, para 3,12, não me preocupa, já era esperada essa subida, dado o aumento do capex, a gente tinha comentado isso no vídeo do trimestre anterior, essa subida do primeiro trimestre de 2021 que a gente vê aí, é causada pela compra da SEB, e aí a gente vê justamente o reflexo daquele préstimo bridge, que acaba encavalando os pagamentos no vídeo de 2022, já comentado no primeiro trimestre, não incomoda, a operação não deve ter dificuldade de rolar, ou estender, ou expandir esse crédito, tirando ele daqui e jogando para frente. A gente vê inclusive uma contratação forte, de alguns bilhões de reais, contratado em euros, se não me engano, recentemente, então a operação não tem propriamente dificuldade em captação. O Liability Management bem executado, custo médio em 8,1%, aumento de 1,5% versus o mesmo trimestre anterior, desculpa, o terceiro trimestre de 2021, nada mais do que o natural, dada a subida consistente da SELIC, o Duration tem um aumento interessante de 4,5%, 6 anos no terceiro trimestre de 2021, para 5,06 nesse 5 ali, praticamente. Então, operação bem alinhada, infraestrutura elétrica bem positiva, bem estável. Dado o vídeo um pouco mais curto, acho que vale a pena, nem sei se está curto, na verdade, acho que eu já me estendi aqui, mas vale a pena a abertura dos resultados por área. Então, para o pause, na tela a gente vê redes, então a abertura dos resultados de redes, compreende transmissão e distribuição, para quem quiser dar o pause e ver os detalhes. Na sequência, renováveis, e a IA compreende hidrelétricas e eólicas, geração de energia. E, por último, a gente vê as liberalizadas, que compreendem justamente a operação de termoelétrica e a operação de comercialização. A minha posição está aqui do lado. Basicamente, a gente tem a manutenção da tese de investimento, com melhoria contínua e expansão da operação. Esse trimestre, um delta mais apertado. O preço do ativo, na minha visão, bem descasado da realidade. Grande parte, eu vejo, por efeito daquele pânico generalizado, a invenção que fizeram com relação à governança dela, que faz zero de sentido. A gente teve também um delta queda na época, que comprou a SEB. Isso está se provando cada vez mais um erro, porque a SEB, de fato, está evoluindo muito bem aqui, de acordo com a operação. E aí, acaba sendo afetada também por esse receio do mercado em geral. Ela acaba tendo ali um pouquinho mais de desconfiança, não é algo que me incomode. Agrega bastante na parte de infraestrutura elétrica do portfólio. Eu confio muito na capacidade da operação, da gestão ali, de integrar de forma positiva a SEB. A gente tem visto isso se confirmar na parte empírica da coisa, sempre demonstrando ampla capacidade técnica. Os projetos, a entrega dos projetos de transmissão, por exemplo, com muito tempo de antecedência, redução considerável no investimento, prova disso. Então, já demonstra uma capacidade muito boa, técnica, operacional aqui dentro. All and all, levando tudo em consideração, uma operação muito positiva, no brainer, não vejo o motivo para não ter isso aqui em carteira. Ela aguardando um delta mais de desconto ali que é possível que aconteça para justamente jogar para a carteira do cliente novo, mas tirando isso, muito positiva a operação. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com o primeiro detalhe, daqui a pouco, compondo a tese, e amanhã a gente tem, de manhã cedo, às 10 da manhã, cedo mais ou menos, 10 da manhã, a Live by Warren, aqui no canal, para tirar uma hora de dúvida de vocês ali. Valeu, galera!